Bom dia meu povo e minha pova, tamo vindo, tamo vindo de Paranaguá, aí ó, vamos trazer um boi que veio num navio lá, aí trouxemos um boi muito brabo, veio da Espanha, eu acho, de tão brabo que ele é, né, o resto. Vai Matheus, traga o boi, traga o boi pra brincar, traga o boi pra brincar, vai Matheus. Bom, meu nome é Aurélio Domingues, eu sou mestre de algumas culturas populares aqui do estado do Paraná, aqui bem pertinho no litoral do estado, na Ilha dos Aladares. Eu sou mestre da Folia do Divino Espírito Santo, na qual eu já estive aqui nesse festival, nesse importante festival de tradições, né, com a Folia do Divino. Eu sou também capelão do Terço Cantado, sou mestre da Folia do Boi de Mamão, que a gente apresentou hoje, e também sou mestre fandangueiro, mestre do fandango, né. Mas hoje eu tô muito feliz porque a gente pôde trazer aqui o nosso boi de mamão, mais uma vez, pra esse festival, trazer um pedacinho dessa cultura paranaense, mostrar essa diversidade que existe aqui no Paraná, que muito paranaense não conhece, né. Mas a gente trouxe um pedacinho dessa diversidade que coloca o Paraná nesse mapa da diversidade cultural brasileira. A gente trabalha com o Boi de Mamão faz mais de 20 anos, e é um prazer a gente estar nesse encontro, vendo todas essas tradições, esses grupos do Paraná inteiro, de outros lugares também, vindo aqui apresentar, mostrar sua cultura, mostrar as diferenças, a diversidade do nosso povo brasileiro. Só existe arte, só existe entretenimento, só existe se a gente tem público. E o público da escola é o melhor público que existe, porque a gente já tá fomentando pra eles crescerem, conhecendo as nossas tradições, a nossa arte e a nossa brincadeira. Faz um carinho na cachola da pessoa, faz um carinho na cachola da pessoa, põe ordem no ferreiro, minha juizinha tem o cabelo, minha juizinha tem o cabelo, minha juizinha tem o cabelo... A interagir, a se tocar, a trocar energia, abraçado, dançando ou brincando, ou entrando na boca de uma bernúncia. Então, muito importante essas crianças estarem aqui, a geração estar aqui, provando um pouco da cultura popular e transformando esse mundo no mundo melhor através da cultura popular. Música Música Música